Essa missão de Nações Unidas e Timor-Leste apela para Timor-Oansira a tocar metade no espírito de Timor-Oansira-Ratudo e atingir a reunião da Tosia-Sianura-Sensia, onde a luta contra a invasão na Indonésia, onde ele desenvolve o país de Hodiak. E a Marta e a Tólia Hirakne foi na sua visita para a instalação do Grupo Médio Nacional quarta-semana. Avança na FATIM para o IN, RATUDE depois de Espíritos, em RATUDE 99, unidade na FATIM, para depois ir para o IN, Hodiak. A gente tem que aprender mais em maio, em dia, 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 o espírito do Porto de Tebes. E a tempo de chegar, o que a gente observa e a gente ver com a jovem de Sira, o que o espírito de Danilo está em dia, onde a gente vai ter a vida. E a gente vai ter a vida para o IN. A recorda que, a gente tem que reunir a Tosia-Sianura-Sianura-Siancia, que a Marta e a Nessa, a gente tem que ser a missão de Nações Unidas e Timor-Leste, que a UNAMED, onde realiza a consulta popular, onde foi a oportunidade de batimoroan a todo esse destino rássico. Matheus Romário, Tito Silva, Gémen.